Que a graça para o Senhor Jesus Cristo, alma de maria, esteja com cada um de nós, amadas irmãs. Mateus 24, 45 diz assim, Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor continuou sobre ele, constituiu sobre ele uma família, para lhe dar alimento num momento oportuno. Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, na sua volta, encontrará procedendo assim. Em verdade, vos digo, ele estabelecerá sobre todos os seus bens. Mas se o servo a qual imagina consigo, Meu Senhor, tarde a vim, se põe a bater em seus companheiros, a beber e comer com os hébreos. O Senhor desse servo virá no dia, em que ele me espera, e na hora que ele nem pensa saber, E o despedirá, e mandará os destinos dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dente. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse Evangelho, Jesus está dizendo para nós que nós devemos ter cuidado, ser prudente, cuidadoso, naquilo que o Senhor nos confia, para que no momento certo, nós não sejamos pegados de surpresa. E aí, o destino daqueles que o Senhor confiou, a casa, a família, a missão, que não procederam de acordo com a vontade de Deus, Deus diz que ele será colocado, como os infiéis, onde arranjei, choro e ranger de dente. Que você pense e reflita na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.